Lembrar daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, no sanduíche amassado Lembrar daquele rapaz que você ainda vai embora Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te derruba na chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que lixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão O dia não me arrumou Mãe de amor Anônimo De cada aquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, no sanduíche amassado Lembrar daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te derruba na chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que lixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Mãe de cor Mãe de amor Antiguo Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Antiguo Anônimo Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Eu era, eu era, eu era Antiguo Anônimo 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 Anônimo